A gente começa a edição de hoje falando que a Polícia Civil realizou a Operação Fênix aqui em Belém e em Ananideua. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no combate a crimes de fraude à licitação, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Segundo a polícia, os acusados teriam movimentado mais de 30 milhões de reais por meio de empresas fantasmas. A operação foi realizada ontem e contou com a participação de 35 policiais civis. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela vara judicial da comarca de Ananideua. Os agentes apreenderam documentos e computadores. Em uma das residências de um dos alvos da operação, os policiais também localizaram diversas munições de armas de fogo. Todo o material será periciado e analisado. O homem foi autuado em flagrante. As investigações seguem para identificar as pessoas envolvidas no esquema criminoso.